O deputado estadual Cleitinho Azevedo fez um manifesto a favor do corte do imposto ICMS por parte do governo de Minas visando baixar o valor do combustível para a população. Depois que o presidente Jair Bolsonaro desafiou os governadores dos estados a zerarem o ICMS no estado que ele zera os impostos federais sobre combustíveis a discussão ficou inflamada entre governadores, parlamentares e população. Em um vídeo o deputado Cleitinho aparece em um posto de combustível de frente a um painel de preços do produto e pede ao governador Romeu Zema para cortar regalias e disse que o estado não está quebrado. Hoje o povo brasileiro paga imposto pra ficar bancando político. Então cê que precisa mexer? Mexer nos três poderes. Eu vou entender quando esse país tá quebrado, tô vendo muito governador falando que o estado tá quebrado, igual o eu aqui de Minas Gerais, falando que o estado tá quebrado. O estado tá quebrado, trancando ainda auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio mudança, auxílio saúde. O país tá quebrado. Eu quando era pequeno, meu pai tinha empresa e nós ia todo final de semana, nós só saímos Maurício aqui na minha cidade de Vinópolis, muito tradicional. Aí a minha empresa, meu pai quebrou. Aí meu pai pegou pra nós, falou assim, minha mãe, agora você vai fazer comida em casa, não vai ter jeito mais da gente sair. Eu vou entender quando esse país estiver quebrado de verdade, a hora que eu ver, sabe? Salário de político atrasado, que nunca atrasa, né? Político não recebendo auxílio moradia, judiciário não recebendo essa pouca vergonha que recebe, essa quantidade que tem um delicário. Aí eu vou entender que o país não tá quebrado, o país sempre foi roubado, é totalmente diferente. Então, governador de Minas Gerais, vamos reduzir o ICMS, você é liberal, você prometeu isso na campanha que reduzir, não só de Minas Gerais, agora é a hora do povo brasileiro pegar, compartilhar esse vídeo, sabe? Mobilizar toda nação brasileira pra pedir todos governadores do Brasil pra reduzir o imposto, tem que reduzir, o brasileiro não tem que pagar cinco reais de gasolina, pra político não, sabe? O político tem que pagar a conta, não é o brasileiro que vai pagar a conta mais, não. Chega de palhaçada. Então, cobre do seu governador, já começou a campanha, já tem dois governadores do estado que vai reduzir. Então, que todos os governadores façam isso, todo o poder é a imã do povo, se o povo brasileiro alertar, não querer pagar mais gasolina de quatro e tanto, quase cinco reais, vocês vão pagar a gasolina daquilo ali, ó, dois quarenta e nove. Compartilha esse vídeo pra chegar em cada governador do estado, chegar no presidente, pra gente reduzir isso aí, beleza? Contem comigo, deputado Sador Caetinho. Por outro lado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou em uma rede social que neste momento não pode abrir mão da arrecadação. Ele disse, sou a favor da redução de impostos, mas não sou irresponsável, peguei um estado quebrado com o roubo de trinta e quatro vírgula cinco bilhões de reais. Nesse momento, Minas não pode abrir mão da arrecadação. É triste, mas a realidade é essa, declarou o governador mineiro.